O que se fala dentro do Palmeiras é que Abel Ferreira pensa em Arthur como ponta direita, pé esquerdo pra puxar pra dentro, da função que Bruno Tabata jogou na semifinal do Campeonato Paulista contra o Ituano até se lesionar. Então você que pensou em ter Giovani pela direita, Bruno Tabata pela direita, Rony pela direita com o Henrique de centroavante, nesse momento o plano pro time titular é Arthur aberto na direita, dando amplitude, Dudu na esquerda, bem perto da linha lateral, e aí você tem Gabriel Menino ou Richard Hill chegando pela meia direita, com o Rony em centroavante e Rafael Veiga na meia esquerda. É assim, o Palmeiras ter jogado no 3-2-5, quando tem a bola, é claro que o sistema tático é 4-2-3-1, mas quando tem a bola, você tem Gustavo Gomes, Murilo e Piqueireis, Zé Rafael e Marcos Rocha, e estica. Então nesse cenário, Arthur, Gabriel Menino ou Richard Hill, Rony, Rafael Veiga e Dudu, com Arthur aberto na direita e Dudu na esquerda. É esse o plano de Abel Ferreira. Uau!